Nós temos aqui a excelente notícia para todos vocês, a UTI que parecia uma coisa tão distante e sendo realidade em Jacobina. Já dispomos hoje aqui nesse momento de 25 respiradores, um momento sem dúvida de muita importância. Queria agradecer aqui ao Governo do Estado pela doação de alguns equipamentos, mas um agradecimento todo especial ao Ministro Mandetta e ele, que na verdade é o deputado responsável para essa realidade de Jacobina. Não fosse você, Elmar, o seu empenho, a sua dedicação, eu não poderia estar prestando conta à população desse sonho, que é um sonho de toda a região. Elmar, eu tenho certeza que os avanços que a gente tem trazido para o município de Jacobina coloca definitivamente o nosso nome na história, mas tenha certeza que seu nome estará gravado no coração de cada jacobinense, porque não fosse seu empenho e sua dedicação, nada disso, absolutamente nada disso que está acontecendo seria possível. Mas você colocou e tem colocado recursos que vai proporcionar também a colocação de um tomógrafo em Jacobina, que vai custar R$ 2.530.000,00 e que já tem, de sua parte, o comprometimento para colocar os recursos. Diziam que a gente não ia funcionar o Hospital Antônio Teixeira e a UPA, que o município não teria condição. Diziam que a gente não ia abrir o regional. Diziam que não seria possível o funcionamento da UTI. Está aí a realidade chegando em Jacobina. Importante, mais uma vez, que a população de Jacobina saiba, Jacobina é a única cidade do Norte e Nordeste a ter dois hospitais municipais funcionando. Nós somos a maior unidade de referência do Covid no interior da Bahia. Enquanto muitos falam, nós realizamos. Mas, na verdade, o que eu queria falar é dividir com todos vocês, Jacobina, a alegria que eu sinto nesse momento da consciência do dever cumprido, quando a gente tem a oportunidade de realizar o desejo de toda a população de Jacobina. Aqui hoje, nesta casa, temos pessoas que têm se dedicado. Eu não podia deixar de falar no nome de Dr. Léo, Dr. Laudenor, Rafael, a filha de Dr. Marco Jacobina, que também começa a trabalhar com a gente. Pessoas que até muita gente de Jacobina não conhece. Aqui vai estar trabalhando o filho de Dr. Adelso, o filho de Dr. Ayrton, o filho de Dr. Aparecida, enfim, pessoas, algumas delas nasceram até aqui nesta casa. A gente tem tido uma dedicação muito grande de toda essa classe, de todos esses médicos que têm nos ajudado a melhorar a qualidade de vida do povo de Jacobina, que têm nos proporcionado a dar aqui nesta casa essa assistência tão importante. Que não foi por acaso que Deus me trouxe para Jacobina e me fez prefeito dessa terra. Ele me usou para que tivesse a oportunidade de reabrir esta casa. Me usou para que eu pudesse ter a oportunidade de trazer uma UTI para Jacobina. E esta casa, que é orgulho, motivo de alegria para todos nós, será a maior estrutura de hospital do interior do estado da Bahia. Deus assim vai permitir. Um beijo no coração de todos vocês.